Vamos! Eba! Vamos! Ai não! Vamos! Eu vou me pux, eu vou me pux Eu vou me pux A barriga é ingrata A de a boca perde A barriga é ingrata A de a boca perde Eu vou me pux, eu vou me pux Eu vou me pux A barriga é ingrata A barriga é ingrata A de a boca perde A barriga é ingrata A de a boca perde A barriga é ingrata Eu vou me pux, eu vou me pux Tá lenta? A barriga é ingrata A boca perde A barriga é ingrata A boca perde Eu vou me pux, eu vou me pux Eu vou me pux Puxa! Segura! Calma a nuca! Exibire! Não sai da casa da mãe! Isso é o Puxa! Estamos metendo fogo! Essa é a bilhada! Não é capaz de vir a bilhada! Esse é o Puxa! Bate no Puxa! Vamos! Vamos! Eu Puxa! Eu Puxa! Eu Puxa! Eu Puxa! A barriga é hidrata! A boca sobebe! A barriga é hidrata! E a boca que bebe! Eu Puxa! Eu Puxa! A barriga é hidrata! A boca bebe! A boca bebe! Pra cá! A peça agora! Vamos lá! A peça! A vez que entre! Eu Puxo! É só ful, é só ful, para que é só ful É só ful, é só ful, é só ful Para que é só ful, é só ful